Música de maconheira, pая Do colegião Tenho nenhuma maconheira que eu meio Ai, ai, ai Ae Eu puder ir ir ela para tocar a bola É Vai cara, velho Ei A música de homem, viu Pura Laca aí Menino de pão Toma, pata, pata Toma, pata Pula, ponte Mas o ritmo aí, Matheus Cabola. O que lhe faz o rasta? É a memoração. O que lhe faz o rastro? Meu irmão e os doentes irmãos Andam no mesmo caminhão O que lhe faz o rastro? O que lhe faz o rastro? Fala, reggae Jesus, meu Deus Não é, vai, vai Fale pra pensar Pra pensar O reggae não pode acabar O reggae aí O reggae aí O reggae aí Bate pra mim O reggae aí Estão lançadas no ar O reggae aí O reggae aí O reggae aí O reggae aí Alta, meu caralho Acabou aqui, vamos falar Bate pra mim Deixa derrubar O reggae aí O reggae aí Ah, tá bom.